Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe taças decoradas em uma embalagem super econômica. Vamos lá? Nós vamos passar cola de silicone em volta de toda a taça. Depois da aplicação da renda, é bom deixar secar uns 10 minutos. Essa meia pérola, ela já vem com um pouco de adesivo, mas se você quer garantir que seu convidado não vai sair com a pérola na mão, põe um pouco de cola de silicone antes da aplicação da pérola. Essa aqui é uma rosinha artificial, e ela é muito alta pra gente pôr na taça, então eu vou estar desmanchando e fazendo uma florzinha com uma estrutura menor. Música 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 Escolha uma garrafa que não tenha muito relevo, que o resultado vai ficar melhor. Música Pra tirar aquele efeito áspero da garrafa, dá uma passadinha no ferro. Música Música Vamos repetir esse procedimento duas vezes, tanto pra tampa quanto pra base. Música 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 Música